Aí rapaziada, morreu, mano. Duas viaturas da Roma aqui agora, rapaziada. Arrumou, morreu de verdade, tio. Aí eu desci assim, ó. Ó. Pai Cidão, salve. Olá, da hora. Rapaziada. Quase. Dá atenção. Ela tá virada assim agora. Mas ela tá virada pra lá com os caninhos assim, ó. Viu lá? Mano, o parceiro aqui, ó. Falou que ia encostar. Falou, não, vou encostar aí pra pagar a camiseta, pai, pum. Falei, da hora, né? Legal, vamos, marcha. Suave. Aí ele buzinou, paulio! Ficou gritando, mano. Ele gritou desesperado. Três vezes seguido, eu fiquei até bravo. Paulio! 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 Ele nem falou, nem mandou mensagem. Aí eu desci, rapaziada. Assim que eu desci, mano. Eu ganhei ele da linha de cantoneira, ó. Aí eu já fiquei meio par. Aí ele já falou, tá maior chuva, né, viado? Vou se fuder pra trabalhar a noite. Aí ele, é. Quase me pra trás, eu sem entender nada. Quando eu abri o portão que eu saí, só vi o canão, assim, ó. Saí ali, ó. Os caras ficam com o canão, assim, ó. Vai, caralho! Levanta a mão, pá. Mano, os caras implicou na meiota, mano. Implicou na meiota. Falou que o bagulho era roubado. Mano, aqui, ó. Acho que eu consegui tirar foto só de uma viatura saindo aqui na rua. Mas, sei lá, uma pá de gente na rua. Duas violas, rapaz de nego. Nem que viatura estava aqui em cima. Eles lutaram daquela viela ali, ó. O bagulho foi louco. Fala aí, parceiro. Você é louco, é, mané? O cara me pegou aqui na... Conta do começo da história, como é que foi? O bagulho foi assim, ó. Eu cheguei aqui na casa dele, entendeu? Pra chamar ele. Aí eu liguei no celular dele, aí caiu na caixa postal. Só que aí, eu tava esperando ele. Aí eu tinha ganhado um polícia, entendeu? Na viela. Só que eu nem liguei. Eu pensei que ele ia nem vir me parar. Aí os cara pegou. Só quando saiu outro polícia, os cara vai, já nem tenta. Já mandou eu virar de costa. Ela perguntou o que eu tava fazendo aqui, se eu tava na loja. Eu falei que não. Falei que ia chamar um moleque pra pagar uma camisa. Aí... Até que ideia vai, que ideia vem com os caras. Os cara pegou e falou que ia levar até minha moto, tio. Perguntou o que eu trabalhava, falei. Os cara ficou só perguntando o que eu trabalhava, entendeu? Só que aí o Paulinho já gritei, o Paulinho. O Paulinho já como? Desesperado, ele já desceu. Na hora que ele viu, os cara já embaçou a melta dele. Fala aí. Fala aí, os cara. Paulinho, essa melta não sai na rua assim não, né? Eu não. Mano, rapaziada, logo eu fui sinistro. Já meteu a louca. E outra, mano? Que você nem vai acreditar aqui agora. O documento da melta não tá aqui. Tá aqui na casa do Igor. Nossa, mano, esse ia se fudente. E eu ainda falei, mano. Eu tava na inocência. Eu falei, não, quer que eu busquei o documento? Tá lá em cima. Eu busquei o cara pra lavar. Aí os cara falaram, não, não precisa não. Aí, depois, mano, a chave da mel tava lá em cima. Ele pediu pra abrir o banco, pra ver a placa. Mano, na hora que eu tava subindo lá pra lá com o cara com a metralhadora nas minhas costas, tá ligado? E eu pensando, falei, mano, daí o documento da moto é onde que tá, velho. Tava logo com o Igor. Mas a gente pegou a chave da moto, desceu, ele viu tudo. Já imposto dois carros aqui, o bagulho foi sinistro, hein? Isso é louco, foi sinistro de verdade, tio. Nunca mais eu apareço aqui nessa rua, porque eu sei que já quero lugar suave pro bairro da porra, tio. Mano, foi do nada, mano. Eu já tinha ganhado os caras. O polícia até perguntou, essa mochila é sua? Eu falei, não, não, não. Porque na hora que eu tinha passado, eu passei barulhando do lado dos caras, tio. Aí depois os caras ganham. Falou que tinha passado uma moto vermelha sem placa, e era a minha. Eu tava conversando, era com a mulher despachante, que ela avisando que a placa chegou, os caras foi e mandou eu desligar o celular. Fiquei no maior ódio com os caras, mano. Mano, dá atenção na moto do moleque como que tá, velho. Dá atenção, tá maior chuva aqui, isso aí pra trampar daqui a pouco. Ó. Placa não existe. Agora eu não vou lá, nem palhaço. Os caras pensam em fazer o que com os palhaços? Aqui os caras, aqui o que, ó, aqui tinha um palhaço, aqui tinha uns irmão metralho, aqui tinha outro, os caras pegou e deu estilete, ó. E falou que se eu não tirasse os palhaços, eles iam levar a minha moto. Só de raiva agora eu vou colar logo um tio Patinhas aqui, ó, grandão também, ó. E se vir, já tá ligado. Eles perguntam, o capacete é seu ou emprestado também? Eu peguei e falei, não, o capacete é meu mesmo, realmente. Os caras pegou e me deu uma faca e mandou eu tirar. Uma atiração, mano. É, Jão, olhado. Infelizmente, é o trampo dos caras, né, a moto tava daquele jeito, não sabe se é roubado, se não é, é o trampo dos caras, mano. E aqui, não sabia, tá ligado, os caras falaram que tem uma biqueira aqui perto. E aí, mano, é o trampo dos caras, os caras não me conhecem, não sabem quem eu sou, tá ligado. Tô direito dos caras aí, desconfiado da parada, mas que eu fiquei em choque com travada, eu fiquei, não, não tem nem por que ficar, né, porque nem tem como os caras levar, né. Entendeu, fiado, não tinha como os caras falar, ah, eu vou levar, os caras falaram que iam levar a minha moto, tio, eu já falei, não, senhor, você já levar, não. A minha tá na garagem, tio. A minha tava na rua, só que eu já ia buscar, vou buscar a placa da moto da minha. Mano, ele tava falando com a mulher desposta, a gente vai buscar a placa já, né. E o cara mandou eu desligar, desliga, desliga, eu desliguei, soltei o seu lá no chão, peguei o documento, já passei a real com os caras. Rapaziada, mano, bagulho é mil grau, mano, mil grau mesmo. Mano, os caras falam, você sai caminhota pra rua, mano, eu não vou falar uma cara do público que sai caminhota pra rua daquele jeito, mas nós sai, infelizmente, mano. Entendeu? Nós sai ciente do erro, sai pra gravar os vídeos aí. E é isso, mano, rouba, não mata, o que nós gosta de fazer, sai com a bichona depenada aí, todo mundo lá, mandar uns rapos. Vai ficar até o ano que vem. Infelizmente o bagulho não pode, mas nós faz, mano, infelizmente, nós tá ciente do erro. E que o bagulho foi louco, foi. Quando eu virei ali, bom cena de filme, só vi o cano. E eu pensei que ele ainda percebeu que eu já tinha falado meio estranho já com ele já. Como assim, você falou assim? Eu já falei meio estranho com você, eu com a mão pra trás, com a perna aberta. Eu falei, não, ele ganhou, mano, ele ganhou quem quadro. Entendeu? Não ganhei. Os caras já estavam na hora que eu te gritei e você desceu, os caras se escondeu bem ali, ó. É, Jão. E foi escondido só pra você ir a como? Sai com alguma coisa. Na hora que você saiu, os caras já vai, vai, vem, vem. Putz, pau de pau, os caras acharam que você ia comprar droga aqui, viado. Entendeu, viado? Por isso que os caras me falaram que eu tava panguando aqui. Entendeu? Os caras falaram, nós pegamos ele aqui, panguando aqui. Entendeu? Mané. Os caras falaram, esse daqui tava panguando aqui, ó, chamando o moleque aqui, falando que conhecia ele do Instagram, metendo louco pra nós. Eles tão metendo louco pra nós. Nossa, viado, pode ir pra, moleque, nossa, foi isso mesmo, achou que aqui era casa-bomba. Foi, já achou que eu ia entrar aqui de moto, viu duas motos, viu a meota como? Sem traseira, viu a outra. E é isso, rapaziada, os caras fez o trampo deles, o trampo da hora mesmo, não desrespeitou a hora nenhuma, não falou pra educar a hora nenhuma. Só falou assim, então você gosta de fazer essas merda aí, vocês gostam de fazer essas merda aí, que no caso é da grau. Nós falamos que gostava, né, mano, porque ele mandou um esporte pra nós, isso daí. Aí ele perguntou onde que nós encostava, eu falei que nós encostava lá no Taqueirão. No Rodo Anel, Terminal de Cargas. Terminal de Cargas, onde nós encostamos direto, certo, rapaziada? E é isso, mano, enquadrão mil grau, mil grau mesmo na minha mão, velho. Primeira vez que eu conheci o cara, aí pega o início, já é um enquadro já, já é para o início. O cara já ficou em choque, primeira vez, rapaziada, primeira vez que eu trombei, nós é a mesma fita, já, nós... Entendeu? Tá ligado? Trombou, mano, dá um salve, rapaziada, nós é a mesma fita, eu falo direto, nós é a mesma fita, já várias vezes, no pião da Rua 8 mesmo, na hora que eu trombei, já comecei a trocar as ideias. Você já me trombou na Rua 8? Trombei no pião de domingo. Mano, muitas pessoas me trombou no fim de domingo, cuzão. Aí não tem como eu não lembrar, mas eu acho que eu lembro. Você lembra que eu parei no seu vídeo, assim, você estava com a câmera bem aqui no queixo, aqui, ó. Eu acho que eu lembro, aí você estava sem placa, eu lembro. Sem placa, tio, sem placa, né, retrovisor, tava como? É isso mesmo, tava na isca. Vai sair lá no vídeo, hein, que já saiu, no caso, pro pessoal, o vídeo já saiu. E é isso, tá em choque, já ficava... Vai na casa agora. Descansar, vai trabalhar de noite? Não, já de fixar, e dia da semana sem terminar a fixar. Nossa, agora é só descanso com a chuvinha. Tem que ir, tem que ir, tem que buscar a placa, já tava sem placa. Por que você já não falava? Eu tava no celular, vai desligou, não, fala com ele, foi ele pegar a placa. Eu falei, não, senhor, ele falou, cadê a placa da moto? Eu tô falando com ele, eu peguei, falei, não, senhor, tô falando com a mulher despachante aqui, ó. Ele pegou e falou assim, desliga, desliga, deixa no chão, de conta pra mim, mão na cabeça. Eu não tinha tirado meu capacete, mano. Ó o que os cara fez, ó, com o meu capacete aqui, ó. Entendeu? Mandou eu tirar os baguizinhos. Não, os cara não fez, os cara fez e você fez. Entendeu? É. Só sacou a faquinha, falou, vai, rala. Rala. Se você não ralgar, eu vou levar sua moto. Mano, eu tava aqui, ó. Vamos pra trás naquele modelo de enquadro. Duna dele fala, vai, pega esses bagulho ali. Quando eu olhei pro chão, mano, olha, molhando tudo. Celular, documento, a carteira. Mas é isso, rapaziada, só mais um enquadrinho aí pra conta. Nada conta. Minha autora tá na garagem guardada, só sai de domingueira. Ainda só faz evento só, não saio pra rua. E é isso. Tamo juntos, fô com Deus aí. E graças a Deus as motinhas tá na garagem ainda. Não é casa bomba aqui, não vendo droga. Mano, o único crime que nós comete é roubar a cena aí e mandar uns graus mesmo, entendeu? E é isso, rapaziada. Mano, camiseta tá indo embora pra escrever de queria dele. Não tá pronta ainda, mas eu tô... Mas fala, tô reservando, tá ligado? Eu me andei pra fazer pouquíssimas camisetas, mano. Então quem tá querendo, já tá vindo pagar, reservando. E já tá garantindo sua camisa chave pra passar o Natal, beleza? É, nós tamo juntos. Se você se interessar também, mano, chama no número aí que eu vou deixar, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E é nós, tamo junto. Nada pega, não roubo, não faço nada. Toda a paz, Motinho Dias e já era. Tamo juntos e é nóis. Dá um salve, parceiro. Dá um salve, rapaziada. Finaliza o vídeo, finaliza o vídeo. Entendeu? Tamo juntos. Mesma fita.